Meu nome é Sidney, dono do canal Seifeira CD e estamos aí para mais um vídeo do canal Qual o PBGE 0.25? Hoje pessoal vai ser um vídeo diferente, um vídeo meio rápido A demonstração de um jogo de tiro É um projetinho na verdade simples, eu nem vou transformar isso aqui no jogo Mas pretendo estar fazendo um jogo de tiro na 0.25 Já que eu fiz um na 0.3 E dei minha opinião em relação ao PBGE 0.3 E peço para vocês se inscreverem no canal, compartilharem e deixarem o like Então vou apertar P aqui Antes de apertar P, eu queria estar demonstrando o cenário por cima Como vocês podem ver aqui só tem a arma e os braços aqui É coisa bem simples Eu fiz uma arma bem long pole Como vocês podem ver Eu fiz a long pole e apertei close B Para ela dar uma suavizada E um cenário bem simples, uma cópia Várias cópias de árvore Algumas coisas, algumas caixas que eu coloquei Só para estar enfeitando o cenário um pouco E eu vou estar demonstrando aí como ficou O objetivo desse vídeo é estar demonstrando aí o quanto o efeito brown O efeito lá de iluminação Que já vem naturalmente na 0.3 Fica bom na 0.25 Então vou apertar P Então estamos aqui Como vocês podem ver O efeito brown aí Ele dá aquela melhorada aí Mesmo não estando simples Ficou bem interessante aí Não sei se vai dar para ouvir o som O som ele Não sei se está alto ou baixo Mas como vocês podem ver Eu fiz uma animação bem simples A arma também Ela é bem long pole Eu fiz aí apenas para estar demonstrando o quanto o efeito brown Muda seu projeto Ele pode estar melhorando aí Qualquer projeto E dar um visual bem diferente Como vocês podem ver Um cenário bem simples Tem essas casas aqui Que é uma cópia uma da outra Isso aqui eu peguei do jogo lá Estilo GTA que eu estava fazendo Aquele Essa caixa d'água também E para vocês verem Nem tem física o bichinho Eu só fiz apenas para estar demonstrando mesmo O efeito aí O efeito brown Como vocês podem ver A arma aí Ela tem o efeito de apenas movimentar De andar E de tiro Então quando eu dou tiro Ela aparece aquela iluminação ali Na frente Tantas balas Quanto O efeito ali de tiro Está usando o brown Então dá aquele Efeito de fogo Então não preciso estar Importando nada E nem é o Alpha Eu estou usando apenas a malha E a iluminação do brown Como vocês falam Isso fica bem interessante Daria para falar um estilo aí Bem De jogo bem legal Daria para falar uns Inimigos aqui Talvez algum zumbi Ou algum outro tipo de bicho Provavelmente o FPS vai cair aí Um pouco do caso do gravador E meu computador não está tão bem Mas como vocês podem ver Fica bem interessante Esse estilo aqui Usar o brown aí Só falei jogo de tiro Como vocês podem ver Adicionei essas árvores aqui Essas estão usando Alpha Mas tem outro método De fazer árvore Dá para fazer árvore Mais realista E eu prefiro o Lone Pollen O Lone Pollen é bem melhor Como vocês podem ver A arma ficou bem legal O objetivo aqui Ela está Mostrando o quanto O efeito brown Fica na arma Interessante E como vocês podem ver A mira Tanta a mira Quanto os tiros Estão utilizando aí O efeito brown E é bem difícil Fazer esse efeito aqui de tiro Eu apenas coloquei Peguei um cu Fiz uma arma básica Os bracinhos aqui Apenas para estar Segurando a arma Fiz uma arma básica Bem simples Apenas modelei ela Quadrada mesmo E depois Apertei Clote B Para dar aquela O bevel Que fala E isso aqui É um plano É um plano Bem simples Que eu apenas Adicionei iluminação Do blau E apenas Dei esse formato Para o plano Então basicamente Pessoal Eu fiz apenas isso Deixa eu deletar aqui Rapidinho Vou mostrar Vou colocar o cursor aqui Então basicamente Para o tiro aqui Eu peguei um plano Desse E o que que eu fiz Eu entrei no modo de edição Apertando o tab E apertei o O K Que é a faca E eu fiz assim Fui fazendo assim Adicionando aí Os cortes Bem simples Então eu fiz isso aqui Como vocês podem ver É bem fácil De estar fazendo Vocês podem fazer aí Aperta Enter Seleciona a malha aqui Aperta Clote Para ele selecionar Ao inverso E apaga Então Depois que vocês apagam aí É só você expor uma lógica Para ficar girando Direto E A lógica Para ficar Visível apenas Quando você atirar Então eu vou pegar aqui Para vocês verem Vou pegar isso aqui Então como vocês podem ver aqui Tem um always De sempre Então ele sempre vai Girar E sempre vai Deixar o Clusion Então um always Sempre o Clusion E girando Os três pontos Estão ativados E quando apertar o mouse Ele tem um delay aqui De três segundos Dura dois Repetindo E ele vai deixar visível Então quando apertar o mouse Ele fica visível E o efeito brown correto Então se eu quisesse Estar adicionando Um efeito brown aqui É só puxar aqui A textura Que já está com ele E Ele já apareceria ali Bem simples aí E a arma A arma também Foi bem simples Eu apenas peguei um cubo aí Peguei um cubo qualquer Entrei no modo de edição Aí fui apenas ajustando aí Tirando uma cópia E posicionando aí Onde eu queria Cada parte da arma Então Peguei um cilindro E coloquei nessa base de cá Para ficar Aparecendo uma arma aí Dá um extrude aqui E aí A gente pega aqui Puxa para cá Um extrude assim Então como vocês podem ver Já fica aí Aparecendo um estilo de arma Aí você adiciona Um efeito brown aí Em algumas partes E já vira O que vocês viram ali Questão de animação Eu fiz bem simples Mas eu poderia estar caprichando Provavelmente eu vou fazer Um jogo de tiro aí E vou caprichar Estou pensando em fazer algo Meio que Talvez terror Ou tecnológico Então eu vou estar pensando Aí ainda E aí eu vou estar Projetando as armas Depois Aqui no momento Eu estou no projeto Lá do jogo De estratégia Mas terminando ele Provavelmente Eu vou estar fazendo Algo do tipo O jogo de tiro E como vocês podem ver Fica bem interessante O efeito de tiro E iluminação Espero que vocês tenham gostado Do vídeo Esse é o vídeo de hoje Caso vocês tenham alguma dúvida Lembrando aí Que eu mexi No script Da lógica aí De De brown De uma mexida O que eu fiz Eu apenas Zerei alguns valores Que Estavam Desnecessários Então fui zerando aí E vendo se modificava O efeito lá Fui mexendo aos poucos Modificando os valores E aí eu consegui um resultado Bem legal Que ele roda E não pesa tanto E estou colocando Até em outros jogos meu Só ver como fica Então é isso aí pessoal Espero que vocês tenham gostado Esse é o vídeo de hoje Não esquece de compartilhar Se inscrever no canal Deixar um like Me ajuda muito ainda Caso alguém Queira contribuir Para o canal Vai ter o link Paypal também Para estar Ajudando Com algum benefício Não é necessário Mas Quem quiser ajudar o canal E também Temos aí Os jogos grátis Que eu faço aí Na UPPGE E é isso aí pessoal Até o próximo vídeo pessoal E valeu